Pessoal, boa noite a todos. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria de vocês terem, gostaria mais uma vez de agradecer por vocês terem reservado esse tempo a estar comigo hoje com a doutora Adélia Rossi. Adélia é querida. E eu decidi também convidar a Adélia, pessoal, porque, Adélia, acreditem, ela aparenta ser jovem, ela de fato é de espírito, mas ela foi minha professora de plástico ocular na residência que eu fiz na Universidade de Santo Amaro há alguns anos atrás. Não, foi ontem. Foi ontem, né? Adélia, como o tempo passa rápido. Que bom, graças a Deus. Muito bom. E a Adélia é uma excelente cirurgiã de plástico ocular, depois que ela foi minha professora também, ela teve um tempo de participação lá na Universidade de São Paulo, em segundo também de plástico ocular. E hoje a Adélia tem um consultório particular dela, graças a Deus, bem sucedido. Daqui a pouquinho a Adélia também vai falar um pouquinho da sua vida, dar as informações a sua respeito, como a gente pode encontrar lá no seu consultório particular. Adélia, muitíssimo obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É sempre um prazer ver vocês. E não esqueça, pessoal, que nosso objetivo é compartilhar conhecimento e informação de qualidade. A gente vive na revolução digital, Adélia, se você concorda com a ideia, e que existe muita informação disponível no mercado. Agora, informação com qualidade, informação segura, que de fato tem que resolver o problema da demanda, no caso do nosso paciente, nem sempre acontece. Então, pessoal, não esqueça de compartilhar esse conteúdo, dar o joinha, o seu like, clicar lá no sininho, isso faz parte também, tá bom? Adélia, então hoje a gente vai falar sobre dois temas que você domina, a gente sabe disso, a gente vai falar de um tema mais simples, mais correteiro do dia a dia, que são as blefarites. Em seguida, a gente vai falar mais um pouquinho sobre blefaroplastia, que eu acho que das cirurgias plásticas oculares provavelmente é a que é realizada com maior frequência na prática, não é isso? Exatamente. E blefarite, Adélia, é uma doença muito frequente, muito recorrente, a gente recebe muitos pacientes no consultório se queixando daquelas caspinhas no olho, correto? Adélia, fala pra gente o que é blefarite, por gentileza. Olha, blefarite, como você mesmo já disse, é uma patologia bastante corriqueira, quase que diária, né? Na prática oftalmológica. Muitos pacientes, muitas pessoas têm, desconhecem e têm um desconforto ocular sem saber que é uma coisa que pode ser de fácil tratamento, né? Se a gente se dedicar e cuidar e que tira um desconforto muito grande, né? Então, blefarite, vamos dizer, leigamente, é um processo informatório das pálpebras, né? É uma característica crônica, quer dizer, recidivante, é comum eu passar períodos, né? Ter uma crise com um processo informatório nas pálpebras e ser cíclico. Tem alguns fatores de piora, desencadeante, mas, de forma geral, é um processo informatório das pálpebras, da margem pálpebraica, que está intimamente relacionada com um excesso da produção oleosa de glândulas da pálpebra, da nossa pálpebra, né? Nós temos alguns tipos, né? Uma certa classificação de blefarite, que daí já são mais técnicos, né? Essas terminologias, mas tem relação com esse processo inflamatório crônico, pode haver um processo infeccioso por bactérias da nossa superfície mesmo, da pele, né? Principalmente o estaflococos, que ele acaba colonizando e pode gerar até abscessos bem rente aos nossos cílios, né? É uma blefarite que a gente tem que tratar porque o excesso na pálpebra não é bem-vindo. Existem processos seborreicos, né? Que é bem comum em pessoas que têm ou uma acne rosácea ou relacionada a um estresse, né? Então, clinicamente, o paciente, o que ele vê, né? Ele consegue ver e sentir. Então, ele começa sentindo um ardor nos olhos, uma sensação que tem um cisquinho no olho, né? Uma sensação de corpo estranho, um queimar, pode coçar. E, como você disse, aparecer que tem umas caspinhas nos cílios, né? Um pozinho, bem rente à raiz dos cílios. Então, isso é a blefarite. E muitas delas a gente consegue tratar, controlar em casa facilmente. E muitas vezes a gente precisa do auxílio do oftalmologista para um tratamento mais ativo, né? Um tratamento tópico. Perfeito, Adélia. Então, você chamou a atenção para alguns aspectos importantes. Falou do que é blefarite, viu, pessoal? Só reforçando, inflamação das portas da pálpebra. A blefarite, ela tem essa natureza chatinha, né, Adélia? Ela e pai, volta, vai, volta. E o paciente diz mais, doutor, eu estive aqui há alguns meses atrás e voltou novamente. E meu olho está coçando, queimando, e aquelas caspinhas que não me abandonam, doutor. E aí, eu vou fazer o tratamento, tá? E os sintomas que você também já destacou, né? Principalmente a presença das próprias caspinhas, né? E com a evolução, pode formar também os carocinhos na borda da pálpebra. Deixa aquele desconforto, o famoso tessol, que a gente já conversou também aqui um pouquinho. E aí, Adélia, você chamou a atenção que existem muitas causas, mas provavelmente a mais importante, acho que é a bacteriana, né? As bactérias, às vezes, habitam, né? Isso na borda da pálpebra, na pele, causa inflamação e fica, entendi. Aí, Adélia, o paciente chega com essas queixas no teu consultório, olha lá, doutora, como é que vai? Tudo bem? Olha, doutora, só acredito, eu passei. O curioso é o seguinte, Adélia, não sei se isso já aconteceu contigo, porque comigo já aconteceu. O paciente diz o seguinte, doutor, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem? Olha, o senhor é a terceira opção a respeito do mesmo problema. E, às vezes, Adélia, o paciente vem com um saquinho de monte de colírio e de pomadinha na mão. Eu passei com fulano, com beltrano e com ciclano. Doutor, já faz algumas semanas, alguns pacientes dizem, até que alguns meses, o meu olho coça, queima, ar, que dólar, que meja bem, fica com sensibilidade à luz, aquele monte de casca. E agora surgiu um monte de carocinho na minha porta da pálpebra. Às vezes é mais em cima, outras vezes é embaixo. Doutor, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? E aí, Adélia, a gente está num contexto que é mais ou menos isso que acontece. Tem uns casos mais simples, claro, que a gente administra bem mais fácil. Mas situações mais difíceis. Esses pacientes que têm, com frequência, esse probleminha da inflamação, vêm com um saquinho de medicação, já pedi na terceira, quarta opinião dos outros, eu não sei o que fazer. E eu espero que o senhor me ajude. Quando a gente fala em diagnóstico dessa doença, Adélia, é suficiente só o exame oftalmológico ou a gente precisa também de algum outro propedeiro, de alguma outra coisa que a gente tem que fazer para melhorar o diagnóstico e tratar esse pacientinho? Olha, basicamente, o diagnóstico a gente faz em consultório, né? Em consultório. Em lâmpada de penda. É lógico que tem alguns casos crônicos que a gente pode até pesquisar, né? A essência de um parasita, né? Isso. Que não é a rotina, né? Então, para esse paciente que chega com esse saquinho cheio de já, né, pomadas, remédios, já fiz de tudo, na minha opinião, na minha humilde opinião, talvez tenha faltado eu parar e dedicar um pouco do meu tempo e tentar explicar para o paciente exatamente o que está acontecendo ali e tentar compreender se não existe nenhum fator de piora, nenhum fator incadiante, né? Que às vezes pode existir e explicar como resolver, né? Como fazer uma bela higienização das pálpebras, existe produtos específicos para esse auxílio, quando estiver inflamada, a gente tem que usar uma medicação tópica e hoje nós temos até outros tratamentos, né? com tecnologia, por exemplo, de plasma, que eu principalmente tenho uma experiência boa e um resultado muito bom, muito satisfatório. Então, mas o dia a dia desse paciente é rotina de higienização no local correto, da forma correta, o meu índice de sucesso é alto, porque a maioria não higieniza para diminuir essa produção de oleosidade, fazer massagens, drenagem das glândulas que produzem essa oleosidade da forma adequada, mas por falta de conhecimento. Então, eu ainda invisto no paciente, na orientação e eu acho que é um bom caminho, é lógico que as medidas terapêuticas são necessárias, mas se o paciente conhece o que ele tem, como ele deve administrar aquilo e conviver com aquilo, a chance dele ter um sucesso, eu acredito que é muito maior. Pelo menos com os meus pacientes eu consigo administrar bem dessa forma. O que você está falando na minha opinião também é muito verdade, não é infrequente a gente recebeu os pacientes dizendo assim, olha, doutor, passei em consultão com a área, eu sei, eu percebi que a consultão foi mais ou menos rápida, tinha um filho de espera grande, eu não tive a atenção que eu gostaria e às vezes esse tipo de acontecimento pode realmente comprometer o tratamento. E eu acredito que você investiu um pouco mais de tempo no paciente, conversando, entendendo, explicando, porque às vezes o paciente não consegue entender como deveria ser feito o tratamento, então a gente acaba não tendo a resposta adequada. Adélia, além da compressinha que você falou, que às vezes a gente pode utilizar, pegar às vezes alguns colírios, às vezes tem que aplicar pomadinha também, você na tua rotina costuma pedir para o paciente tomar alguma medicação por boca, porque hoje em dia o pessoal diz, ah, doutor, tem alguma vitamina que ajuda os meus olhos a enxergarem bem, no caso mais a pálpebra para funcionar um pouquinho melhor, né? Existe alguma medicação oral que eu preciso usar? Além disso, Adélia, a gente vive hoje no mundo tecnológico, né? Existem alguns tratamentos, você até citou um, e tem outros que tentam fazer aquelas massagenzinhas na borda da pálpebra, facilitar o funcionamento das glândulas da pálpebra. Você também usa essas opções de tratamento com frequência na tua rotina? Sim, sobre as medicações, né? Vamos chamar de 90%, né? Isso. Então, a gente sabe que o uso de ômega 3 são substâncias que auxiliam no metabolismo dessas glândulas oleosas, né? Que estão em excesso e pioram o quadro da blefarite. Então, a gente pode associar um suplemento à base de ômega 3, 6 e 9, fazer, ensinar, fazer uma drenagem das pálpebras com calor local, também funciona, né? Ajuda a drenar esse excesso de oleosidade e a minha experiência com tecnologia é com o plasma, né? Então, o plasma, ele produz um calor local intenso e é imediato. No que a gente aplica, existe toda uma drenagem dessas glândulas, que são várias, e a saída de toda essa secreção oleosa. Então, é muito satisfatório o resultado. Então, é possível ter o controle. Tá, com relação ao plasma, que é uma coisa interessante que você está chamando a atenção, porque, às vezes, Adélia, nesse caso, esse contexto de paciente que já passou várias vezes com os colégios, tratamento de cliente, às vezes, até com o remédio do útero, de repente, o plasma realmente é uma ótima opção. Precisa fazer mais de uma sessão, duas, três sessões, ou cada caso é um caso? Em média, quantas sessões é necessária? É, de forma geral, a gente inicia com quatro sessões, né? Você faz uma por semana, por mês? Uma por semana, né? Então, faz uma sessão, uma vez por semana, quatro sessões. Isso, geralmente, os casos leves e moderados, já é bem... melhora científica. Isso, e a gente deve repetir, lógico que dependendo do quadro clínico, mas a partir de três, quatro meses, eu posso repetir. Tem paciente que eu vou repetir só a cada seis meses, e eu já vi o paciente que uma vez por ano ele está bem, que era um quadro leve, mas os quadros moderados, a cada... entre quatro e seis meses, é bem-vinda uma nova aplicação, vamos dizer, para manutenção, para melhora. Mas os casos, a cada três meses, a gente reaplica. A gente reaplica, perfeito, excelente. Adélia, vamos seguir, porque o tempo não para, acho que foi bastante interessante essa abordagem da Blefarente, agora a gente vai falar do tempo. A gente já conversou um pouquinho ao longo desse mês oito, sobre Blefaro Pastir, mas eu queria que a gente conversasse um pouquinho mais, porque provavelmente, me corrija se eu estiver errado, das cirurgias oftalmológicas da pálpebra, a Blefaro Pastir provavelmente é a mais frequente. Isso que acontece também na sua prática diária, no dia a dia? Sim, isso é um fato, é uma das cirurgias nos últimos tempos, a mais procurada mesmo. A mais procurada. Exatamente. Adélia, o que é Blefaro Pastir? Bom, Blefaro Pastir é uma cirurgia em que a gente faz a remoção do excesso de pele que nós temos na pálpebra, que aparece com o passar dos anos, decorrente da flacidez, e ela pode ter tanto um apelo estético, que com o tempo a gente envelhece e existe uma flacidez dos tecidos, que é funcional, é normal ocorrer, mas na região, no rosto, os olhos, é uma parte do rosto que pesa muito, que é muito expressiva, então, eu ter um excesso de pele cobrindo os olhos, a parte estética compromete bastante, mas também tem os casos funcionais, em que eu já tenho mais idade, já sou uma senhora, e minha flacidez é muito grande e que realmente atrapalha, né, assim, o meu campo de visão, eu tenho uma situação de peso, um desconforto ao final do dia, então, isso realmente pode existir, não só com um apelo estético, mas também por um apelo funcional. Muito bem, Adélia, a cirurgia de plástica, da blefroplasia, é feita com laser ou não? Como é que funciona essa cirurgia? Então, o paciente chega para você, doutora, eu estou com pé de galinha, alguma coisa parecida contigo, estou com excesso aqui, aqui também, e eu queria fazer alguma coisa, a cirurgia é feita no ambulatório ou você leva para o centro cirúrgico, tem que fazer anestesia, uma sedação, fala um pouquinho, chegou o paciente, deu o diagnóstico, aí, como é que você orienta o paciente com relação ao tratamento intraoperatório? Sim, primeiro, a gente precisa compreender o que o paciente deseja com a cirurgia, né? Então, se for um apelo estético, né? Então, está me incomodando, está pesando, então, a gente tem que uma cirurgia, ela pode ser de porte ambulatorial, né? Que normalmente vai para um centro cirúrgico, que é chamado de hospital dia, que a gente entra, opera, o paciente vai embora, e se o paciente tem alguma comorbidade, a gente pode, sim, tem dúvida alguma, ir para um centro hospitalar, para ter mais cuidado, se tiver mais idade, mas não é rotina, rotina, é hospital dia, ambiente, que é mais rápido, que é um procedimento rápido. E existe blefroplastia convencional, né? O que é uma blefroplastia convencional? É que a gente corta, né? Tira o excesso, dá ponto, de forma tradicional, como sempre existe. existe sim a cirurgia a laser, é usado o laser de CO2, que é muito bom, sobre vários aspectos, e associada a cirurgia a laser de CO2, existindo um apelo estético, a gente pode complementar essa parte estética, usando o mesmo laser de CO2, de uma forma fracionada, que a gente consegue tratar a região periocular e até o restante do rosto. Então, ao final da cirurgia, né? Da blefroplastia, a gente faz uma aplicação com o laser de CO2 fracionado, para diminuir sinais, né? Rugas finas, melhorar a textura de pele, marcas de expressão, sulcos, a gente estimula o colágeno, né? Então, o laser de CO2, ele estimula muito as fibras elastina, né? E o colágeno. Então, eu vou estar, além de fazer uma blefroplastia, eu vou estar produzindo um tratamento para essa pele, né? Para essa região periocular. Perfeito, excelente. Quanto tempo demora essa cirurgia, né? E essa cirurgia, ela é considerada segura? Sim, é uma cirurgia segura, né? É lógico que, como toda cirurgia, pode existir alguma intercorrência, algum sangramento, mas não é rotina, né? De forma habitual, é um procedimento tranquilo, seguro. É uma cirurgia que pode levar de uma hora, uma hora e meia, tem até casos que, às vezes, um pouquinho mais, quando a gente parte por uma blefroplastia, que a gente chama de estruturada. Uma blefroplastia estruturada é quando a gente associa outros procedimentos, então, alguns pontos, algumas suturas de sustentação e que melhoram a pálpebra, o supercílio, bolsa de gordura, deixam os olhos mais amendoados. Então, nós conseguimos lançar mão de procedimentos pra melhorar ainda mais o efeito estético. Perfeito. Adélia, terminou a cirurgia, o paciente sai com curativo, sem curativo, como é que é a recuperação no pós-operatório, no dia seguinte ele já volta, você passa a sua predicação top, tem que tomar algum remedinho, tem que fazer compressinha gelada, aí ele vai pra casa e tem que dar a maior parte do tempo deitadinho, o coelho fechado, quando é que ele volta a fazer a rotina dele, como que é o pós-operatório dessa cirurgia? Sim, é relativamente tranquilo, a gente pede um repouso relativo, vai com curativinho, mas vai com os olhos abertos, a gente pede pra fazer compressas geladas, pra diminuir o inchaço, o roxo, que eventualmente pode existir, conforme o tamanho da cirurgia, quando a gente abordou, a gente acaba precisando usar, tem uma boa indicação, às vezes usar um antibiótico, mas não é a regra, por via oral, normalmente é uma pomada que a gente usa, um colírio, e os primeiros dias a gente sempre solicita um repouso relativo, que é isso, é não fazer esforço físico, carregar peso, ficar abaixando a cabeça, atividade física, então isso a gente pede pra evitar. Quando se trata, por exemplo, de uma cirurgia laser, a gente precisa de um tempo um pouquinho maior com relação a esforço, que tem a ver com fatores de coagulação, migração celular, de forma geral, a gente pede um mês pra atividade física, esforço físico, academia, correr, mas conforme a atividade profissional da pessoa, no segundo, terceiro dia, ela consegue trabalhar, né? É lógico que roxinha, inchada, mas de forma geral, uma semana, eu já estou bem, com um aspecto bom, e consigo fazer minhas atividades de rotina. Então, o indivíduo já pode voltar até nos dois, três dias depois, ele já pode ir pro trabalho, já pode ir pra escola, telas de uma forma geral, que a gente diz também no mundo digital, computador, celular, tablet, TV... Não atrapalha, né? É lógico, existem as exceções, né? Caso exista alguma intercorrência que é raro, algum inchaço demasiado, alguma hemorragia, então isso vai exigir um cuidado mais intenso pra ela ter um ótimo pós-operatório e uma ótima recuperação. mas isso é exceção. É exceção. Uma outra dúvida da audiência dizendo o seguinte, se, quando vai fazer a blefaroplastia, você então associa com outros tratamentos tipo o botox, a toxina botolim, também é uma medicação que é bastante utilizada na plástica, não é isso? Ou se não usa botox, a toxina não tem espaço durante a blefaroplastia, não é o caso? São procedimentos diferentes, e o objetivo é diferente. Então, uma toxina eu vou usar pra minimizar rugas, rugas de expressão. As rugas. E a blefaroplastia eu vou tirar um excesso de pele, estruturar um supercílio, tirar uma bolsa de gordura, eu posso até fazer uma aplicação de uma toxina, por exemplo, em fronte ou no pé de galinha, no mesmo momento pra o paciente não ter desconforto nenhum, mas de forma geral eu prefiro fazer isso depois, depois dessa recuperação da blefaroplastia pra gente ver realmente quais são os pontos que ainda incomodam, se tem alguma necessidade, se eu fiz uma cirurgia com laser de CO2 e um complementei com uma forma fracionada, muitas vezes eu não vou ter pezinho de galinha pra ocupar com uma toxina, né? Então o resultado é muito satisfatório e às vezes não é necessário essa toxina. Ó Adélia, uma vez feita a blefaroplastia precisa repetir ou o procedimento útil é suficiente e tem um efeito duradouro por muitos anos? Sim, a blefaroplastia é a cirurgia padrão ouro com relação à melhora da estética e ela dura vários anos, né? Isso a gente não tem como afirmar quantos anos, mas em média é pelo menos uns cinco anos, né? Uma blefaroplastia porque o envelhecimento continua e cada pessoa tem uma característica, uma flacidez e uma necessidade, uma intenção de melhora. Então a gente vai personalizar cada paciente e ver a necessidade daquele paciente, mas em média a duração é grande, né? De uma blefaroplastia tradicional. Existe, além da convencional e da com o CO2, a laser, existe também blefaroplastia sem corte e a plasma. Ah, ok. Perfeito. Excelente. Adélia, olha só, já que a gente já se passaram 30 minutos, o nosso relógio corre rápido. É muito rápido, o tempo às vezes é curto, eu tenho pensado se vale a pena a gente receber um pouquinho mais, mas não quero ficar tão cansativo. Exatamente. É bom conversar com você. O desafio agora final, Adélia, é você tentar fazer um resumir aí em um minuto com as informações mais importantes sobre blefarite que a gente precisa deixar gravado na memória da nossa audiência e com as informações mais importantes sobre blefaroplastia. Sim. Bom, sobre a blefarite a gente tem que compreender o paciente depois de examinado o que é e fazer uso do tratamento, fazer parte da sua rotina diária para diminuir a frequência, a incidência e isso é possível tratar e o conforto nos olhos é muito grande. Então, vale a pena compreender, tratar, procurar ser oftalmologista e investir nesse tratamento. Claro. E blefaroplastia é muito bom, tanto a convencional quanto a laser, quanto a estruturada ou mesmo se alguém tem medo do corte, nós temos, como eu disse, a plasma, que é uma tecnologia que não tem corte e que melhora a autoestima, melhora, alivia a visão, melhora a aparência, a gente fica mais leve. Então, sem dúvida alguma, eu indico, é muito bem-vindo. Qualquer que seja dessas possibilidades, qualquer uma delas é muito boa. Eu acho que envelhecer bem é bom. Então, sem dúvida alguma, é interessante. Adélia, para finalizar, se alguém da audiência precisar entrar em contato contigo, eu gostaria de passar em consulta com a doutora Adélia. Como é que eles te acham, Adélia? Você consegue compartilhar até o endereço físico, o endereço eletrônico, o telefone de trabalho para contato? Posso passar, eu posso passar todos os dados a você, mas se você quiser, eu posso deixar o meu telefone do consultório de contato. Deixa o seu telefone. Deixa o seu telefone. é a oftalmologia Cidade Jardim, é no Instituto Cidade Jardim. O telefone é 3032-6024. Joia, perfeito. Adélia, eu gostaria mais uma vez de te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, eu sei que nós, colegas médicos, todo mundo tem uma agenda muito apertada, principalmente mulher, porque acho que mulher, Adélia, tem uma tripla jornada, além de ser médica, ela tem que administrar o lar e cuidar da família, não é fácil. Na minha opinião, mulher trabalha muito mais do que homem. E mesmo nesse convite, é verdade, é verdade, homem mal trabalha, chega em casa, eu estou cansada, disposto, eu só quero tomar banho, comer, dormir, e a mulher diz, não, mas a gente já tem que fazer um monte de coisa, vem cá, me ajuda. E mesmo nesse contexto tão corrido, vocês sempre conseguem um tempinho para nos aceitar o convite, para a gente bater um papo, conversar, Adélia, foi muito bom, muitíssimo obrigado por sua presença. Muito obrigado por seu convite, foi uma honra falar com você, é sempre muito bom. Joia, eu gostaria também de agradecer a nossa audiência por estar mais uma vez conosco, a próxima quarta-feira tem mais, quarta-feira seremos eu e você, aquela live que a gente chama de live livre, não esqueça de compartilhar esse conteúdo e transbordar na vida das outras pessoas com essas informações de qualidade. Adélia, mais uma vez, obrigado, pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, foi um prazer, bom o resto de semana e a gente se vê, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Tchau.